Amores, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Barbosa E no vídeo de hoje eu vou fazer um bolo pra minha mãe Hoje é 17 de março e é o aniversário da minha mãe Então não posso dar um presente, mas posso dar um bolo Então bora lá ver esse bolo, gente, já tô fazendo Vou mostrar pra vocês como que o bolo vai ficar E a cobertura que eu vou fazer, então bora lá Gente, pra cobertura eu vou usar, ó Dois cremes de leite e dois leite condensado Um coco ralado desse aqui, ó, dá o maiorzinho E aqui tá o bolo, ó, ele era grandão Aí eu dividi assim, camadinhas pra pôr cobertura Ó, e aqui tem um, dois, três, ó Aqui eu vou pegar o leite pra molhar um pouco Porque eu achei ele um pouquinho seco a massa Então bora lá ver como vai ficar esse bolo Bom, gente, aqui está o resultado do bolo, ó Ficou assim, todo suculentozinho Minha mãe vai amar porque é o sabor que ela gosta É de laranja e é de prestígio por cima Ficou assim, ó Agora vamos trocar pra ir pra casa dela, né? Bora lá Já cheguei aqui, meus amores Na casa da minha mãe, graças a Deus Eu nem gravei mais, né? Porque o meu amor foi me buscar de moto Então foi tudo muito rápido Mas já estou aqui O bolo já tá aqui E agora eu vou tomar café da manhã Com abacaxi, gente, ó E aqui já está a minha mãe Ela não tomou banho ainda, não se arrumou Mas já batei parabéns pra ela, né? Né, Lia? Ela tomou banho? A bichinha, gente, justamente hoje Ela tá com dor de barriga Ela disse que tá se cagando, né? Ela disse que é emoção Ela disse que não ganhou nenhum presente ainda, né? Mas quando eu receber Canta a música do parabéns pra vovô Parabéns pra vovô Parabéns pra vovô Tchum, Muiu Eita, meu Deus Se abaixa pra eu dar um abraço nela Eita As duas, vamos tirar uma foto Eita, meu Deus, que lindo Chegou a meia hora do dia Hora do almoço Gente, aniversariante não quer comer Ela vai colocar o dela Olha ela aqui, gente Mami, 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 mami Vem pra gente já Eu ganhei uma rosa Gente, bora ver quantos pics, né? Minha mãe vai ganhar hoje De 14 filhos, vai ser 14 pics de desconto Olha, daria o quê? 150 reais Enfim Bora almoçar agora Não importa Eu também, eu que tenho dinheiro no dia de saúde Saúde e dinheiro também, vamos pagar tudo Você, da dinheiro no dia de saúde Para os bebês de nascer Com saúde e as saudadeiras Isso, um paio Bora comer Mami, prato da gravidinha aqui, gente Pouquinho, né? Amor, então esse aqui Tem cerveja aí? Cadê? Desenrola aí Você não faz tempo, rapaz Não, peraí, peraí, peraí Agora deixa a mamãe falar algumas palavras, né? Para aí Discurso, discurso, discurso Discurso, discurso Vem aqui, amo o velho O velho tá aqui, vou dar uma foto com ela Mais um ano de vinte Eu vou deixar uma presença dele Abençoar minha família Abençoar meu esposo Meu cheiro tá aqui Tendo foto Tendo foto E todos meus filhos Que estão presentes aqui Essa aqui que é uma maminha Que tá perdida, que eu achei Essa aqui é uma filha Olha a velha minha Esse daqui é minha neto também De coração De coração E essa daqui é muito essa velha Eita Deus abençoe ela Ele é muito sobrinha Ela é nossa E a nós toda E o Matinho tá de sair Meu filho é o teu filho, né? Vai ninguém caber Faz comigo É uma rir de maricada Para Deus abençoe tudinho Letícia, tá aí Vai ver Tem que me ensinear uma foto Que eu tô com a velha Olha aí, Alícia Olha aí, Alícia Eu tô com a velha Eu tô com a velha Deixa o seu like Deixa o seu like Deixa o seu like No canal da Maria Basta o sininho lá E deixa o seu like Rapaz, arrasou, hein? Salmo 128 É o salmo da família Olha aí Bem-aventurado aquele Que teme o Senhor E anda nos seus caminhos Pois, como era Do trabalho das suas mãos Feliz será E te irá bem A tua mulher Será como uma videira frutífera Ao lado da tua casa Os teus filhos Como planta de oliveira A roda da tua mesa Eis que assim Será abençoado O homem que tem o Senhor O Senhor te abençoará Desde esse ano E te verás bem Em Jerusalém E em todos os dias da tua vida E verás os filhos dos teus filhos A paz sobre Israel Amém 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 Jó versículo 123 Eu e a minha casa Servir irmão Senhor Amém Amém Bom, né? Eu não poderia deixar E não deixar um versículo Para minha mãe Dia de hoje Porque é tão especial Vou deixar aqui para ela Não é o que eu queria Mas é o que eu queria Mais fácil Vou deixar aqui em Jó 23 O 10 e 11 Que diz Mas ele sabe o meu caminho No caso ele sabe o seu caminho Aí fala aqui Prove-me E serei como um outro E os pisados Meus pés te afirmaram Guardarei o meu caminho E não me desviarei dele Diga a senhora para ele Guardará o seu caminho E não me desviarei dele E eu creio que Deus vai cuidar da gente Amém, amém, amém E feliz aniversário Amém E é isso, né? Bater parabéns Não chore não, minha mãe Deixa ela chorar, rapaz Deixa ela chorar Olha, olha E o Renan está correndo calor Chora também, Renan Chora Eu gosto dele como sendo um filho meu Deus saca Eu não estou falando mentira E agradeço a Deus Eu tenho que trazer na vida da minha filha Eu penso que Deus une esse casamento Para ser sempre unido Sempre assim E esse belezinho que está aí No meio da minha filha É fruto dele Primeiramente em Deus Porque Deus consentiu É fruto dele Eu tenho fé em Deus Que Deus vai dar muita saúde a ele E eu vejo Eu vejo esse belezinho Eu vejo esse belezinho Crescendo E ele na vida da minha casa Junto com ele E na minha filha Eu agradeço muito A Jesus E agradeço muito A vida da minha filha Tchau Tchau Feliz aniversário para a senhora Obrigada Eu amo muito a senhora É agora É agora É agora É agora E eu também Você é o filho da Lúcia E eu também A cada vez parabéns Um, dois, três Para o amor de Deus E eu também Para o amor de Deus Para o amor de Deus Muito feliz e bem Muito amor de Deus Muito amor de Deus Para quem é Você é o meu amor de Deus Fala, mano! Como é que é? É poxa! É poxa! Mulher! É poxa! É poxa! Mulher! É poxa! É poxa! É poxa! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. A gente encontrou vida não. Vida era meu outro gatinho, mas ele morreu, gente. Por isso que chamaram de vida. Acho que chamaram de vida de novo. Mas essa daqui vai ser o Noah. Prazer. Oi, gente. Eu sou a Noah. Deixa o like no vídeo aí. Compartilha o vídeo da minha mãe. Deixa o like. Comenta. Eu falo que vocês são saudades. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.